A CIDADE NO BRASIL 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 E a todos os jogadores que estão aqui no final, agradecemos muito por 22 anos de que nos guiamos. Não apenas a corrida de bus, mas também tudo super. Nós nos amamos muito bem. Eu também gostei de vergonhação. Eu também também gostei de vergonhação. o que vocês vão pedir o DCS e depois o Juro quanto a Janu Obrigado 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 Um pequeno Um pequeno Um pequeno O pequeno Um pequeno Um pequeno Um pequeno Eu tenho um bom. Eu tenho um bom. Agora que eu não sou, não sou eu. Agora eu tenho um bom. Mas... Eu vou só fazer um vídeo. Eu estou aqui sem trussar. Muito bom. Obrigado. É verdade. É verdade. Muito bem. Eu estou aqui em labo. Rando, irmão. Eu não posso mais limpar para minha irmã. E agora eu posso mais de placa para a minha mão. É legal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.